Oi, câmera 360. Quem está falando com você agora sou eu, André Fran. A gente está aqui num estádio poliesportivo, uma quadra de salão, basquete, ginástica olímpica, que ficou parada no tempo desde 1986. A única coisa que mudou foi a natureza, reclamando para si de volta esse território, com árvore, mata, tudo crescendo aqui em volta de você, câmera 360. Pode vir aqui geral. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho